E aí, tudo bem? Aqui é o Mark, vamos ao desafio? Vou falar tudo sobre o Gangplank, ou GP, em pouquíssimos minutos, topa? Gangplank é um top laner, com popularidade por volta de 5% e taxas de vitórias de 46,5. É um ótimo personagem, mecanicamente difícil, mas rende muito nas mãos de especialistas. Sua principal função é causar dano, acumular ouro, itemizar na velocidade deluxe e ajudar com a sua habilidade ultimate em confrontos isolados. Vamos agora entender o kit de combate do personagem? Nossa habilidade passiva chama-se Julgamento de Fogo. Periodicamente, a espada de Gangplank se incendeia, e o próximo ataque de corpo a corpo de Gangplank vai deixar o alvo em chamas, causando dano adicional e concedendo um pequeno bônus de velocidade de movimento a Gangplank. Ah, atacar barris com o seu alto ataque redefine a passiva. Nossa habilidade Q chama-se Negociar, igual pirata, não é verdade? Se na habilidade principal de Gangplank, ele simplesmente dá um tiro com a pistola, aplicando efeitos de contato. Quando ele consegue abates em unidades, ele ganha dinheiro adicional. Ah, uma coisa, o combo do E com o Q conta como se fossem vários disparos em área, mas a gente já chega lá. Nossa habilidade W chama-se Remover Escorbuto. Gangplank come uma laranja e se livra de qualquer controle de grupo. Eita laranjinha boa! E ainda recupera uma parte da vida perdida. Nossa habilidade E chama-se Barril de Pólvora. Gangplank posiciona um barril de pólvora que, depois de um pequeno intervalo, pode ser detonado com um alto ataque ou com uma habilidade Q. Os barris podem se conectar entre si fazendo uma grande sequência. Grandes jogadores de Gangplank vão iniciar uma sequência de explosão e ainda continuar posicionando barris ao longo do tempo. Quando essa habilidade vai avançando em níveis, o barril fica pronto para ser explodido mais rapidamente. O lado ruim é que os nossos oponentes podem destruir os nossos barris. Essa habilidade Ultimate chama-se Barragem de Canhão. Lembre-se muito a habilidade E da Miss Fortune, só que com uma área maior e causando um dano incrível. Essa habilidade pode ser aprimorada com moedas de prata, que Gangplank consegue ali ao conseguir abates com a nossa habilidade Q ou com combo de barris. Aprimorada essa habilidade, ela vai conceder vários efeitos, como disparos adicionais, esteroide de velocidade de movimento para aliados na parte da Ultimate ou uma zona de lentidão. Agora que você já conhece o kit do personagem, vamos falar sobre combo. Combos do Gangplank muitas vezes envolvem posicionamentos rápidos de barris. Ative nossa habilidade E, Barril. Coloque um outro E, Barril. Atire no primeiro barril ou dê um alto ataque nele. Siga na sequência, indo para cima do oponente, dando dano e causando alto ataques. Eventualmente coloque um barril na rota de fuga do seu oponente ou melhor de tudo, coloque dois barris, exploda o primeiro e coloque um terceiro para ele explodir lá na frente. Utilize barris também para salvar você de situações impossíveis emboscadas no arbusto. Se o seu oponente tentar fugir ou se for vantajoso para trocar no alcance curto, invoque nossa habilidade Ultimate. Vou colocar outro combo na tela para você. Aplicativos podem ser ótimos para nos ajudar a ver como estamos farmando, como estamos nos desenvolvendo, nossas ações por minuto e também páginas de runas. Mas é melhor você fazer a página de runa aqui comigo que você vai conseguir resultados excelentes. Ah, a árvore principal é a árvore de determinação com a runa do Apertos Mortos e Vivos para conseguirmos boas trocas, causando um daninho mágico adicional e adicionando vida extra para o nosso personagem para ele ficar um pouquinho mais tanque. Na sequência vamos com Demolir para destruirmos torres, osso revestido para aguentarmos as iniciações dos oponentes e crescimento excessivo para termos mais acesso à vida adicional. A árvore secundária de Gangplank define muitas vezes se ele vai vencer ou se ele vai perder. Então escolha muito bem com a árvore de inspiração, com entrega de biscoitos e tônico de distorção do tempo para recuperar muita vida rapidamente. Nem sempre a laranja é o suficiente. Na parte de atributos, dano, dano e armadura adicional. Contra oponentes de base AP, utilize resistência mágica. Na dúvida coloque vida adicional e tá de boa. Opcionalmente nós podemos mexer na árvore secundária colocando Transcendência para termos mais aceleração de habilidade e Tempestade Crescente se você prever que a partida vai ser um pouquinho mais longa. Veja os personagens aliados, veja o seu atirador. Por exemplo, pode ser uma vene, uma caixa que gosta de partidas longas. No meio você pode ter um caçadinho. Nesses casos, coloque feitiçaria na secundária porque o jogo vai ser longo. A loja do League of Legends ficou mais prática, não é verdade? Mas venha comigo e vamos entender aí a construção de itens para o Gangplank. Primeiramente vamos fazer um colhedor de essência para termos acesso à mana adicional, aceleração de habilidade, recuperação de mana e o famoso fulgor ali dentro para ajudar ele a causar toneladas de dano. Sapatos Ionianos vão nos ajudar a ter mais aceleração de habilidade e na sequência vamos para um Arco Escudo Imortal. Se formos alvejados, vamos ganhar ali uma sobrevida que é o suficiente para sobrevivermos a muitas situações e ainda causaremos dano adicional quando o passivo do item estiver ativo. Guminifint na sequência, Dominic para causar dano contra tanques e a coletora para ser um pirata perfeito e finalizará os que ficarem com pouca vida. E agora é hora de falarmos de vários duros contra quem a gente se dá bem e contra quem a gente se dá mal. Olha, o Gangplank é ótimo contra o Trindamer. Apesar do Trindamer poder ficar imortal, ele é um personagem que farma corpo a corpo e ficar pokeando e atacando ele constantemente vai deixar o jogador dele com certeza muito frustrado porque ele tem que ficar gastando a fúria para recuperar HP. Segundo personagem é Irelia. Irelia com seus avanços pode causar bastante dano, mas os seus combos de atordoar, na verdade com o dueto impecável ali, a habilidade não vai funcionar contra o Gangplank. Atordoar? Não pense duas vezes. Como uma laranja vai para cima, causa bastante dano. Só não subestime Irelia porque uma Irelia com a passiva estacada é muito forte. Gangplank também é ótimo contra o Atrox ou Aatrox, como preferirem. Só fique longe e não fique tomando o combo dele toda hora e aqueles golpes que jogam a gente para cima. Pokéi cause bastante dano, stack, farme moedas de prata e carregue o jogo. Agora continuar do outro lado, o Singed, tome cuidado. Singed quase não toma dano, ele é meio chatão, ele fica atrapalhando os Minions, ele pode vir para cima e reposicionar o nosso personagem. Contra Singed realmente é muito chato, mas saiba que no late game você tem muito mais impacto do que ele. O Shen é outro personagem, ele pode vir para cima e puxar ali a proteção do Crepúsculo e evitar os nossos danos. Gangplank é muito baseado em dano de alto ataque e um bom Shen vai recuperar energia, vai recuperar bastante vida nas trocas e ainda pode utilizar e manter a união em outro lado do mapa para ajudar o aliado. E aí nesse ponto não tem muito o que o Gangplank fazer não, você só vai assistir a canalização. De qualquer forma você pode arremessar uma habilidade ultimate lá. Outro personagem que é complicado é a Lilia, dado o fato de que o controle de grupo dela demora muito para sair até lá, a gente já pode ter sido abatido. Trocas contra ela são muito complicadas porque ela se move na velocidade da Luxe e dificilmente a gente consegue causar dano a fazer alguma coisa. O lado bom é que Lilia geralmente vai aparecer na selva do outro lado. Gangplank é um personagem de dificuldade alta e elevada. Seus combos e mecânicas são um pouquinho complicados, mas em breve você vai fazer milagres com os barris. Sendo um personagem base AD, itens como espada e lâminas serão a nossa escolha, chance de acerto crítico é sempre muito bem-vinda. Sendo um personagem que escala muito bem ao longo do jogo, o mid-game do Gangplank é saudável, mas o late-game é onde ele vai brilhar na maior parte das partidas. E é isso aí galera, nosso vídeo de hoje ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Por favor galera, inscreva-se aqui no canal da Maquilândia. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Ative o sininho. Ah, convido vocês a ser um dos membros aqui do canal também para dar aquela força para o Maquilândia. Seu comentário é muito importante compartilhar o vídeo com seus amigos também me deixa muito feliz. Muito obrigado por todos esses anos. Muito obrigado por todo o apoio. Um grande abraço. Lembrem-se, vocês são OP. Valeu galera, tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.